Bom, agora a pauta é a economia. O rombo fiscal no Brasil bateu recorde e atingiu 1 trilhão e 43 bilhões de reais no acumulado de 12 meses até abril. Segundo o Banco Central, o déficit corresponde a 9,41% do produto interno bruto. Assunto aqui para Carlo Cauti, para explicar aqui para a gente, Cauti, a dívida bruta superou pela primeira vez o pico que foi registrado na pandemia, que era de 1 trilhão e 17 bilhões de reais. E saiu esse resultado aqui das contas do governo do mês de abril, que é o pior para esse mês desde 2020, quando tivemos aí a pandemia. Explica para a gente o que ajuda. Eita, pessoal, contribuição para a queda do Barbudinho. Vamos ver a explicação do Carlo Cauti aí, porque para mim é contribuição para a queda do Barbudinho, mas ele não vai ser ali um bolsonarista na sua explicação, né? Vai falar o que realmente está acontecendo, se é realmente gastos necessários ou se é rombo mesmo, né? Superando. Eu falei que não tinha superado no vídeo anterior, falei que tinha chegado próximo, né? Mas superou sem a gente passar pelo que passamos. Gente, vocês estão entendendo o negócio? Vocês estão entendendo a dimensão da parada? Imagina se é esse cara que está no comando ali em 2020. Hoje o Brasil deixaria de existir, gente. O Brasil seria o quê? Eu não sei, o Brasil poderia estar mendigando aí, né? Mas graças a Deus, Deus preparou a pessoa certa para estar no comando da nação, né? Ainda bem, mesmo assim, a imprensa batendo, todo mundo batendo. Agora vai ver se a imprensa lá, militante, vai falar desse rombo de um trilhão. Não vai, né? Deixa o seu like se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal e vamos terminar de assistir o vídeo. Nada, não explica nada. Não tem nenhuma explicação lógica para ter números tão ruins, a não ser o governo. Estamos tendo uma situação das contas do governo, ou seja, aquilo que o governo toma do seu salário, toma dos seus gastos, porque tem imposto também no pãozinho que você compra. Todos os impostos que tiram de você não são suficientes para pagar os gastos, as despesas, os salários paraônicos, as viagens para as pirâmides do casal presidencial, as mordomias, os jatinhos da Fábio utilizados para ver jogos de futebol. Então, não é suficiente o tanto de impostos que tiram de você para financiar essa vida nababesca que eles estão vivendo lá em Brasília. Isso tudo cria um rombo nas contas públicas, que está sendo pior desde a pandemia, só que não temos a pandemia, temos o Lula hoje, e isso acaba piorando a dívida do governo. A dívida do governo, para a gente ter uma ideia, é como se você trabalhasse sempre no cheque especial, sempre endividado, e tudo aquilo que você ganha ao longo de um ano, 80%, 76%, mais ou menos, se é dívida que você tem com o banco. Com o governo, não é muito diferente, 76% é dívida do PIB, tudo aquilo que é produzido ao longo do ano no Brasil, e o governo tem que pagar juros sobre essa dívida que tiram dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, por isso que a estrada onde você vai é esburacada, por isso que o SUS não funciona, e isso são as contas públicas brasileiras no governo Lula. Só para terminar, Paula, um governo que herdou, teve uma herança bendita do governo passado, que mesmo com a pandemia deixou as contas públicas no azul, no primeiro mês que chegou no governo, em 2023, já começou a debandada em direção do abismo fiscal que temos no Brasil, e já muita gente começa a falar em crise da dívida brasileira. Até a própria ministra, Simone Tebet, está começando a alertar, vamos direto para o muro, vamos bater contra o muro, teremos problemas sérios com a nossa dívida pública, mas no governo, evidentemente, estão pensando que no Brasil está tudo bem, temos certeza jurídica, não fazemos nada na cada noite, o Brasil é o país que mais cresce, segundo o nosso presidente. Delírio puro. Integrantes da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro estão na Argentina. O grupo recebeu o convite da deputada conservadora Maria Celeste, do partido A Liberdade Avança, para participar de uma audiência na Câmara em Buenos Aires. No ofício, a deputada declara que a presença dos representantes das FAVs será fundamental para discutir e também expor os ataques à liberdade de expressão e os numerosos casos de censura no Brasil. Também devem comparecer os deputados Eduardo Bolsonaro, Marcelo Van Hatten e Júlia Zanatta. Bom, e voltando para o Brasil, a Comissão de Segurança do Senado aprovou a vinda do deputado americano, Chris Smith, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Americana, para participar de um debate sobre violações do Supremo Tribunal Federal contra os presos do 8 de janeiro. De acordo com o senador Eduardo Girão, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo também será convidado. E aí, Ana? Quero ouvi-la. A Comissão de Segurança do Senado, então, aprovou a vinda do deputado americano. O que a gente pode esperar? O que você pode falar um pouquinho dele aqui para a gente? E também tem um convite à espera do ministro Alexandre de Moraes. Esse acho mais difícil comparecer. Não vai comparecer. Imagina enfrentar ali o que os representantes diretos do povo têm a dizer, a perguntar. Não vai, não vai. É muito corajoso com a caneta ali, que abre inquéritos de ofício, que prende, manda soltar, põe tornozeleira. Pessoas ainda com recursos pendentes nesses inquéritos aí abertos, né? No lote dos inquéritos das pessoas e ele mandando prender. Felipe Martins, até hoje, preso. Oito, desde oito de fevereiro, já provou sua inocência e não saiu ainda por causa de Alexandre de Moraes. Não vai aparecer. Agora, Chris Smith é um parlamentar muito influente aqui, comprometido muito, muitíssimo. Uma das principais pautas dele é exatamente a liberdade de expressão. Ele acha que há uma batida global contra a liberdade de expressão, principalmente no Ocidente, onde ela é defendida de maneira mais ampla, muito bem estabelecida nas constituições das democracias não relativas, né? Podemos colocar assim, embora a nossa esteja aí no limbo, é relativa, não é? Somos livres ou não. Então, é importante, vai ser muito importante a presença dele no Brasil para dar sequência também ao que anda acontecendo aqui no Congresso americano. Muita gente continua perguntando, mas e o Elon Musk e a Câmara dos Deputados e os parlamentares americanos? Nós também temos que trabalhar com uma certa paciência. As coisas não foram, né? Roma não foi construída num dia só, já que o Carlo Caut está aí. E as coisas estão andando, até porque os americanos, diante do que aconteceu no Brasil, diante, viu Augusto? Não mediante, diante do que aconteceu no Brasil, eles também estão preocupados com a liberdade de expressão aqui. E agora, esse ano, com as eleições presidenciais em novembro, é uma pauta importantíssima, porque assim como no Brasil, os democratas aqui, o Partido Democrata, que deu uma guinada fortíssima para a extrema esquerda, é praticamente um pessoal yankee americano, eles também querem amordaçar as redes sociais, as plataformas digitais, o povo americano. Então, essa comunicação entre dois povos que hoje lutam para que a liberdade de expressão constitucional, que está muito bem estabelecida nas duas constituições, no artigo 5º no Brasil e na primeira emenda à Constituição americana, é muito importante esse diálogo, até porque, depois dos arquivos do Twitter e do que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados, o mundo vai ficar olhando, está olhando para o Brasil, então a vinda do Chris Smith para o Brasil é muito importante para continuar colocando os holofotes num assunto tão importante, não apenas para nós brasileiros, viu, Paula, mas para a América e também para o Ocidente. Bom, daqui a pouquinho tem o programa Força do Agro. A mais importante comissão da Câmara dos Deputados e a maior também, Comissão de Constituição e Justiça, está chamando a convite o ministro Paulo Pimenta para explicar por que ele levou para a Polícia Federal o que ele chama de fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul e o que ele acha que é fake news. Então, querem saber disso? Quem está apoiando essa... Era uma convocação. Convocação, o ministro vai obrigado. Agora virou convite por acordo com o pessoal do PT. Era uma convocação e o pessoal vai fazer perguntas sobre se ele não está confundindo crítica com fake news. Quem é que decide que é fake news? Houve, sim. Houve boatos, né? É boato. Então, chamam de fake news só para dizer que isso é coisa de rede social. Mas a notícia mentirosa vê desde que existe a imprensa. Sinto muito. E houve lá uma fake news mais notória que envolveu elementos do Exército e o Exército já está punindo os que fizeram isso. Não sei se eles inventaram, foram eles que passaram adiante a história de que um dique havia rompido lá na Vila Matias Velho em Canozo, o que causou um certo pânico. Bom, enfim, ele deve ir no dia 11 ou dia 12, agora, de junho. Côde escolher. Eu já falei aqui, mas está cada vez mais assustador isso. Cresceu do início do ano passado até agora 35% o número de jovens que não estudam nem estão procurando trabalho. Os nenéns. pessoas de 14 aos 24 anos. Segundo um levantamento do Ministério do Trabalho, são 5 milhões e 400 mil jovens. Entre os 34 milhões de brasileiros dos 14 aos 24 anos. Diz a estatística que 60% são mulheres que ou casaram ou estão cuidando de filho recém-nascido. Mas, enfim, é gente que 5 milhões e 400 mil que não estão se preparando para o futuro, não estão se qualificando para um bom salário, para um bom emprego, para uma boa atividade rentável. Estão vivendo às custas de alguém porque não cai mais maná do céu há um bocado de tempo. Alguém deve pagar a roupa deles também, devem estar pedindo também para se divertir com dinheiro alheio. É pesado. desses 34 milhões de jovens, 14 milhões estão sem trabalhar, 10 milhões estão trabalhando ou estão estudando. Tem outros que é um grupo de cerca de 6 milhões que estão procurando emprego. E está difícil, com a situação econômica não está boa. Agora mesmo, a Gerdau fechou uma siderúrgica em Minas Gerais, 487 demitidos, indenizados. Não pôde concorrer com o aço da China. Outra coisa, fica difícil, a nova presidenta da Petrobras está dizendo que o preço vai continuar brasileiro, mas está ficando defasado. Vai ter que haver reajuste de combustível, vai puxar tudo para cima, vai ficar mais difícil. Petrobras, ontem, perplexa, foi ao Supremo perguntar, e agora como é que fica? O Marcelo Odebrecht foi descondenado, já tinha sido dispensado de pagar multa, assim como o pessoal da JIS e pelo ministro Toffoli. Estranho, o Estadão num editorial estranho é que ele não tenha se declarado impedido de tratar de assunto envolvendo o Audebrecht, mas claro que não é novidade, ele era advogado de Lula e trata de assunto de Lula. Mas, enfim, ele vai ter que explicar porque ele disse que está descondenado, anulou as condenações, mas não a colaboração premiada. E a Petrobras, que tem interesses envolvidos aí, está pagando caro pelo que fizeram com ela durante que a Lava Jato apurou, foi usada, muito usada, criminosamente usada. E a Petrobras quer saber, o seu jurídico quer saber se podem ser reabertas as investigações pelo Ministério Público com base na colaboração premiada de Marcelo Odebrecht, de Brasília, Alexandre Garcia. Hoje, em São Paulo, o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, assinou o contrato de concessão do Trem Intercidades. O que é o que é o que é morreu. Bom, pessoal, é isso aí. Deu uma travadinha aqui, né? A gente não conseguiu terminar o vídeo para vocês. Mas, aí eu tive que encerrar, né? Mas, a situação do Barbudinho. Não sei se vocês estão acompanhando aí uma outra coisa, né? O Neto, que famoso. O Neto, gente, Ele foi se envolver com o Siqueira Falou que queria pegar o Siqueira Numa sala fechada Não sei se vocês estão acompanhando Ele e o Siqueira Numa sala fechada Que o Siqueira ia ver Quem que era ele O Siqueira já respondeu Você tá doido Eu não quero ficar numa sala fechada Com você não Eu só é homem Aí rolou Eu zoei com isso daí Ele ficou irritado Porque o Bolsonaro foi fazer um evento No estádio lá Dizendo ele que é ídolo Gente, o que esse cara ganhou? Eu fico tentando Eu fico me perguntando O que esse cara Ele se auto-intitulou de craque neto O cara se auto-intitula de craque neto Fala maior Só fala baboseira no programa dele As pessoas Ele interrompe todo mundo Interrompe todo mundo Deixa ninguém falar Aí tá rolando até um vídeo dele aí Que ele paga tanto de bombocinho De amor E etc e tal E tem um vídeo dele rolando aí Que ele cuspiu Na cara De um árbitro Após tomar um cartão vermelho É os caras que pregam O respeito Isso aí é natural A Petelândia É natural E aí acabou Que ele foi afastado A desculpinha É de que ele foi fazer Uma cirurgia Desacredita né Acredita Por que que não avisou Antes que ia fazer Essa cirurgia De repente Após Todo Embrulho aí Foi fazer uma cirurgia Por que? Ele tentou Lacrar em cima De uma ajuda Gente Quando é ajuda Você não olha Quem tá precisando De ajuda Gente Não vai olhar De onde tá vindo Eu sinto muito Não vai olhar né Digamos que ele não Eles não gostassem Do Bolsonaro Mas eles amam o cara É aí que tá o negócio né Eles amam o cara E aí ele foi lá Fez o evento né Arrecadou muito E o Neto Foi afastado Muita gente Cobrando A emissora Band né Muita gente Cobrou Está cobrando ainda Para demissão né Eu acho que não Não é necessário Só esse fato aí Eu não sou a favor De ninguém né Perder seu emprego Não Na verdade Tem umas pessoas Que merecem né Que apelam né Tem umas pessoas Que apelam né Tem pessoa Que passa do limite né Aí eu não sei não Eu não curto Não curto ele também Eu não curto E outra Ele não precisa também Desse emprego mais né Mas ele volta Ele volta Porque ele Consegue uma audiência aí Gigantesca Eu assistia tá Eu confesso que eu assistia Gostava né Mesmo ele falando Essas abobrinhas Essas Patifaria Que ele fala aí Eu assisti o programa dele Mas ele começou Politizar muito Todo programa Ele coloca Fala mal do Do Bolsonaro E do Neymar Todo programa Ele tem que falar mal Do Bolsonaro E do Neymar O Neymar Depois que Declarou Bolsonarista O Crack Neto Ficou maluco Crack Crack do que? Ele ganhou Pelo menos Algum Libertadores Ganhou Copa Gente As pessoas Não chamam Crack Ronaldo Crack Rivaldo Crack Cafu Crack Denilson Crack Neto Ele fala Ele é ídolo De todo mundo E não é ídolo De ninguém De time Nenhum Não é ídolo De nada Ganhou nada Ganhou nada Pra ser intitulado De crack Foi protagonista Em lugar nenhum É assim que é O pessoal Dos canhotos Às vezes Muita gente Não vai nem Estar Entendendo O que eu estou Falando aqui Mas Deu ruim Pra um petista Deu ruim Tentou lacrar E deu ruim Boicote Rolando no 12 Teve um show Eu esqueci Gente Eu não conheço Ninguém Que canta Né Essas músicas Assim Eu sou cristão Então Eu não Sei de música Não tenho Contato Né Ah Mas você ouve Às vezes você ouve Uma coisa Aqui Uma coisa ali Quem eu conheço Conheço Marília Marília Mendonça Eu acho que foi A que É a que morreu Marília Mendonça Samara Maiara Maraíza É Tavo Lima As pessoas aí Pouquinho Aí o cara Foi fazer um show Grátis Petista Também Foi boicotado No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Tomou boicote Lá Teve um outro Aí Moreno Né Já tá um senhor De idade Também Boicotado Então o boicote Tá pegando No 12 Aí pro lado Da Petelândia Né Agora Tem a Tchucha Tchucha Tchuchucha Né É Tem que dar um Eu não sei se ela faz Alguma coisa também Né Se fizer Gera Provavelmente Acho que Não tem nem como Fazer Né Ninguém já curte Ninguém curte Essa mulher mais Tentou lacrar Então o pessoal Da esquerda Está maluco Tentando lacrar De tudo quanto é jeito Eu me pergunto Que esses papel Aí né Não tá indo Pra essas coisas Aí gente Pra Pra esses caras Tá falando Né Bem Pra tá tentando Lacrar Porque Ele Ele viu Que ganhou Uma publicidade Gigantesca Com isso Né Tribuindo papel Pós-artista Os artistas Falar mal Do Do Mito E falar bem Dele Será que não tá rolando Muito papel Olha a vergonha Que o imitador De foca Tá passando Né O imitador De foca Tá passando Uma vergonha Danada Nesses últimos Dias Aí né E De graça Acho que Nem injeção Na testa Então Esse rombo Aí Extraordinário Pode tá Tomando Esses rumos Aí